Voltei Voltei Porque ainda te quero E tudo que eu mais quero É te fazer feliz Tentei Mas não consigo viver longe de você É impossível te olhar sem te querer Abra a porta e me deixe entrar Eu sei Você também ainda está pensando em mim Pois um amor tão lindo não se acaba assim Tudo que é bom tem que voltar Eu quero é ter você comigo Ser seu amor Ser seu amigo Pois com você Eu tenho tudo Deixa eu de novo fazer parte do seu mundo Vamos lá! Vamos lá! Tentei Tentei Mas não consigo viver longe de você É impossível te olhar sem te querer Abra a porta e me deixe entrar Eu sei Eu sei Você também ainda está pensando em mim Eu sei 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 Ai que sacanagem, eu preciso te ver E me faltou coragem pra ir te encontrar você Na próxima vez que eu te ver eu te queijo Vou matar meu desejo Na próxima vez que eu te ver eu te queijo Saciar meu amor Na próxima vez que eu te ver eu te queijo Vou matar meu desejo Desejo te amar Na próxima vez que eu te ver eu te queijo Vou matar meu desejo Da próxima vez que eu te ver, eu te vejo, sacia meu amor Da próxima vez que eu te ver, eu te queijo, vou matar meu desejo Desejo de amar, desejo de amar Desejo de amar, desejo Desejo de amar, de amar, de amar Desejo de amar Desejo de amar Desejo Desejo de amar Desejo de amar Desejo de amar Deixei minha linda Na praia de Itapuã Esperando o sol se abrir Pra adorar seu corpo nu São Salvador Eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir nesse gozo Que emana dentro do coração Na Bahia Tudo é motivo de alegria É carnaval, é festa todo dia Espere um pouco, eu tô chegando já Eu quero ver Caidando e Gil cantar Olhando na avenida Atrás do rio, galera se identifica Espere um pouco, eu tô chegando já Deixei minha linda Na praia de Itapuã Esperando o sol se abrir Pra adorar seu corpo São Salvador Eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir nesse gozo Que emana dentro do coração Na Bahia Tudo é motivo de alegria É carnaval, é festa todo dia Espere um pouco, eu tô chegando já Eu quero ver Caidando e Gil cantar Olhando na avenida Atrás do rio, galera se identifica Espere um pouco, eu tô chegando já E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Eu vou E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Na Bahia, tudo é motivo de alegria É cada pau, é festa, todo dia Espere um pouco, eu tô chegando já Eu quero ver, é que eu me chico Cantar a holanda na bebida Atrás do trio, galera, se identifica Espere um pouco, eu tô chegando já E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá E eu vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Eu vou E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Era um menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar latar Tu-ta-ta-ta, ele gostou, tu-tu-tu, ele adorou e muito mais do ratatata Era um menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar latar Tu-ta-ta-ta, ele gostou, tu-tu-tu, ele adorou e muito mais do ratatata Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tcha-tcha, tcha-tcha, ceboli ou reggae não se consegue se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tcha-tcha, tcha-tcha, ceboli ou reggae não se consegue se entrega essa viagem louca Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tcha-tcha, tcha-tcha, ceboli ou reggae não se consegue se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tcha-tcha, tcha-tcha, ceboli ou reggae não se consegue se entrega essa viagem louca Era um menino tocador que despeçou a gogô e o tambor pra tocar Lá tá, ele gostou, ele adorou e muito mais do ratatata Era um menino tocador que despeçou a gogô e o tambor pra tocar Lá tá, ele gostou, ele adorou e muito mais do ratatata Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchau, 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 tchau Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchau, 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 tchau Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca Vem a dilata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Vem a dilata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchau, 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 tchau Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchau, 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 tchau Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca, 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 louca Oh, la, 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 la Uhul, hey! Música Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel, todo mundo tá lelé da cuca, velho. Foi no primeiro amor que tudo começou, Eva chegou e a serpente endoidou. Adão pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan, Eva falou, eu sou tiete, eu sou sua fã. Foi no primeiro amor que tudo começou, Eva chegou e a serpente endoidou. Adão pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan, Eva falou, eu sou tiete, eu sou sua fã. No paraíso, um belo dia de manhã, Eva comeu, comeu, comeu e deu pra ele uma maçã. Adão pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan e de repente tchan-tchan-tchan-tchan-tchan. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel, todo mundo tá lelé da cuca, velho. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel, todo mundo tá lelé da cuca, velho. Foi no primeiro amor que tudo começou, Eva chegou e a serpente endoidou. Adão pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan, Eva falou, eu sou tiete, eu sou sua fã. Foi no primeiro amor que tudo começou, Eva chegou e a serpente endoidou. Adão pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan, Eva falou, eu sou tiete, eu sou sua fã. No paraíso, um belo dia de manhã Refa comeu, comeu, comeu e deu pra ele uma maçã Adão pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan E de repente tchan-tchan-tchan-tchan-tchan Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé da cuca, véio Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé da cuca, véio Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé da cuca, véio Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé da cuca, véio Arrumei as malas, parti e deixei levar Dei uma até logo, ah meu bem, que ficou por lá Cheguei e abstei esse céu, lindo cor de anil É bacana, é correta, é legal, é coisa do Brasil Arrumei as malas, parti e deixei levar Dei uma até logo, ah meu bem, que ficou por lá Cheguei e abstei esse céu, lindo cor de anil É bacana, é correta, é legal, é coisa do Brasil Agora eu quero sair todo dia, vou deixar a alegria Diz assim é o meu viver Dançar, tentar beijar a noite inteira Nessa cidade festeira, tudo pode acontecer Ai, 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 tô solteiro em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 tô solteiro em Salvador Ai, 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 tô solteiro em Salvador Cadê o meu amor? Cadê o meu amor? Ai, 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 eu tô solteiro em Salvador Arrumei as malas, parti e deixei levar Dei uma até logo, ah meu bem, que ficou por lá Cheguei e abstei esse céu, lindo cor de anil É bacana, é correta, é legal, é coisa do Brasil Agora eu quero sair todo dia, vou deixar a alegria Diz assim é o meu viver Dançar, tentar beijar a noite inteira Nessa cidade festeira, tudo pode acontecer Ai, 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 tô solteiro em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 tô solteiro em Salvador Ai, 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 tô solteiro em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 eu tô solteiro em Salvador Vem! Eu vou me jogar, eu vou paquera, eu vou te beijar Eu vou me jogar, eu vou paquera, eu vou te beijar Eu vou me jogar, eu vou paquera, eu vou te beijar Agora eu quero sair todo dia, vou deixar a alegria Diz assim é o meu viver Dançar, tentar beijar a noite inteira Nessa cidade festeira, tudo pode acontecer Ai, 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 tô solteiro em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 tô solteiro em Salvador Ai, 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 tô solteiro em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 eu tô solteiro em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 tô solteiro em Salvador Ai, 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 tô solteiro em Salvador A CIDADE NO BRASIL 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 Porque não abre o seu coração Noite de lua, canto na sua janela Eu vejo um brilho reduzir nos olhos dela Revela toda a sua emoção Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente à sua casa, eu vou, eu vou Quem sabe é se ela me chama E admite que me ama Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente à sua casa, eu vou, eu vou Quem sabe é se ela me chama E admite que me ama Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente à sua casa, eu vou, eu vou Quem sabe é se ela me chama E admite que me ama Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou E que arrepende a sua casa Eu vou, eu vou Quem sabe assim eu me chamo Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem Comigo! E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho minha abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Nem eu sem vocês Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi com você Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho minha abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Mal acostumado Só vocês Se você não posso ser feliz Com o seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz E eu sem vocês Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Aqui eu fico mal acostumado Simba, 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 Simba Mais uma noite Não pude te esquecer Em só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te vi sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono do teu pensamento Ilusão Hoje vejo que estou de mim Nada, 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 galera Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No meu coração E a mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora Tem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No meu coração No meu coração E a mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender Vamos acender Nossa paixão Vem comigo galera Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Aja coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Essa galera tem saia de hein Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Vou tomar a tabuada Vou tomar a tabuada O nosso amor a dois Não tem regra de três É par particular Chamego baianês É love, é love, é love Já tirei prova de nove É love, é love, é love Já tirei prova de nove O nosso amor a dois Não tem regra de três É par particular Chamego baianês É love, é love, é love Já tirei prova de nove É love, é love, é love Já tirei prova de nove É love, é love É love, é love Já tirei prova de nove É love, é love, é love Já tirei prova de nove Já namorei com mais de dez De vez, de vez Eu fiz demais, multipliquei, dividi Somei Mas descobri que o amor é tabuada E sem você a minha conta deu em nada É hoje, é hoje Vou mostrar pra namorada É hoje, é hoje Que eu sei a tabuada É hoje, é hoje Vou mostrar pra namorada É hoje, é hoje Que eu sei a tabuada Vou tomar a tabuada Seis com mais seis Dois Menos dois Seis Menos dois Oito Com mais um Nove E nove esfora Nada É hoje, é hoje Vou mostrar pra namorada É hoje, é hoje Que eu sei a tabuada É hoje, é hoje Vou mostrar pra namorada É hoje, é hoje Que eu sei a tabuada Já namorei com mais de dez De vez, de vez Eu fiz demais, multipliquei, dividi Somei Mas descobri que o amor é tabuada E sem você a minha conta deu em nada Vambora! Um com mais um Com mais um Quanto é que é? Três Dois Com mais dois Com mais dois Quanto é que é? Três Mas eu com você É uma Você na minha Eu na sua Quero ver! Vou tomar a tabuada Vou tomar a tabuada Sete Sete Mais sete Quatorze Menos três Onze Com mais quatro Três Menos seis Nove Nove esfora Nada É hoje, é hoje Vou mostrar pra namorada É hoje, é hoje Que eu sei a tabuada É hoje, é hoje Vou mostrar pra namorada É hoje, é hoje Que eu sei a tabuada É hoje, é hoje Vou mostrar pra namorada É hoje, é hoje Que eu sei a tabuada É hoje, é hoje Vou mostrar pra namorada É hoje, é hoje que eu sei a tabuada Vou jogar, vou jogar capoeira Vou tocar pandeiro, vou pular da cabriola Balançar com quem eu não sou de 9 horas Vou tocar pandeiro, vou pular da cabriola Balançar com quem eu não sou de 9 horas Eu quero é batalar, tô nem aí, eu vou beijar muito, dar um signo em Zé Fini Hoje eu quero é me jogar, vou me jogar Hoje eu quero é me jogar, vou me jogar Vou te dar um amasso no beco, deixa a roupa no varal Eu quero passear pelo seu corpo, etc e tal Vou te dar um amasso no beco, deixa a roupa no varal Eu quero passear pelo seu corpo, etc e tal Hoje eu quero é me jogar, vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Se jogue! Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar, hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Vou jogar, vou jogar Capoeira, rarará 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 Vou tocar pandeiro Vou pular da cabriola Balançar coqueiro Eu não sou de nove horas Eu quero é batalá Eu não sou de nove horas Eu quero é batalá Tô nem aí Eu vou beijar muito, dar um signal e ser fim Eu quero é batalá Tô nem aí Eu vou beijar muito, dar um signal e ser fim Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Simbora! Vou te dar um amasso no beco Deixa a roupa no varal Eu quero passear pelo seu corpo É de sete e tal Vou te dar um amasso no beco Deixa a roupa no varal Eu quero passear pelo seu corpo É de sete e tal Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar É, cervejinha Churrasquinho E vão se embora Tô com a sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede Tô com sede Mas não quero água Não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Pode estar na lata ou na garrafa Pode estar no copo ou no garrafão Pode estar no cantinho ou na taça Se tiver gelada eu passo a mão Pode estar aberta ou fechada Pode ser no inverno ou qualquer estação Pode ser de dia, noite e madrugada Pode estar fumaça Que eu bebo sem perdão Eu tô com sede Tô com sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede Tô com sede Mas não quero água Não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Se eu tomo uma não me satisfaz Não me satisfaz E na boca o sabor de quero mais O calor aumentando eu não fico em paz E o suor escorre meu quero mais Tô com sede Tô com sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede Tô com sede Mas não quero água Não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Tô com sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada E a galera como é que é? Tô com sede Tô com sede Mas não quero água Mas não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Se eu tomo uma não me satisfaz Não me satisfaz E na boca o sabor de quero mais O calor aumentando eu não fico em paz E o suor escorre meu quero mais Eu tô com sede Tô com sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede Tô com sede Mas não quero água Eu não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Tem gente sair? Então venha! Eu quero entrar Qual é a senha? Venha! Venha! Da praia ao mar Da barra penha Venha! Venha! Seja barão Vem ou não Venha! 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 Se vai pagar Ver ou beia Venha! Venha! Tem gente boa De navio ou de canoa Vem na polpa Vem na proa De charrete ou vem de trem Tem gente fina Vem em cima de carona Vem bacana Vem na onda Que ninguém é de ninguém Eu quero entrar Qual é a senha? Venha! Venha! Seja barão Vem ou não Venha! 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 Tó, tó, tem gente aí Tó, tó, que eu quero entrar Tó, tó, abre que é palmeira Alegria brasileira A tristeza vai passar Eu quero entrar Qual é a senha? Venha, venha Da praia ao mar Da barra, venha Venha, venha Seja barão, venha ou não venha Venha, venha Se vai pagar, inter ou meia Venha, venha Tem gente boa de navio ou de conor Vem na topa, vim na proa De charrete ou bem de trem Vem gente fina, vem cima de carona Vem bacana, vem na onda Que ninguém é de ninguém Eu quero entrar, qual é a senha? Venha, venha Seja barão, venha ou não venha Venha, venha Venha, venha, venha Venha, 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 venha Venha, venha, venha